Eu quero simplesmente que vocês imaginem, imaginem aquele dia gostoso na praia, no campo, um dia gostoso, agradável, em uma temperatura de mais ou menos uns 20 graus. Aquela temperatura gostosa, de 20 graus, aquele sol gostoso, batendo na cabeça de vocês. E aí, claro, a temperatura começa a subir, você sente a temperatura subindo, aquele sol começa a bater na cabeça de vocês e a temperatura começa a subir para 22 graus, 23, e aquele sol forte começa a bater, 25, 26, 27 graus agora, 28, 30 graus agora e você sente essa temperatura batendo na sua cabeça, aquele calor insuportável começa a se abanar, isso, 42 graus agora, um calor insuportável, começa a sentir um sol batendo na cabeça de vocês, aquele sol insuportável, isso, e começa a sentir um sol insuportável batendo, 42, 43, 44 graus, é como se você estivesse pisando na areia quente no deserto, começa a tirar o pé do chão, é muito quente, é um calor insuportável, isso, muito quente, começa a pingar, começa a transpirar, começa a se abanar, isso, começa a se abanar, começa a abanar o coleguinha do lado, só para ajudar, tem que ajudar, isso, tem que ajudar, isso, 45 graus, e abanando o coleguinha do lado, muito quente, um calor insuportável, o sol batendo, o sol batendo, isso, passa o protetor, passa o protetor no rosto, passa o protetor, passa o protetor no rosto, isso, protetor, protetor, protetor agora, passa o rosto, só que esse protetor é doce, começa a vir um monte de mosca, vai, agora vem mosca, começa a abanar os mosca, e aí, claro, aquele vento gostoso, o lado do sul começa a bater, e começa a aliviar um pouco, e a temperatura começa a cair, 40, 39, 30, isso, 30 graus agora, 20, 20, 20 graus, e aquela chuvinha gostosa, começa a cair na cabeça de vocês, uma garoa gostosa, 19 graus agora, começa a fazer frio, começa a tremer, começa a sentir a temperatura fria, gelada no seu corpo, 18 graus, 17, 15 graus, começa a tremer agora de frio, começa a tremer, aquela chuva gelada caindo na cabeça de vocês, isso, é um frio insuportável, muito frio, 12, 10, 9, 8, 5 graus agora, começa a tremer de frio, só o amiguinho do lado que te esquenta, isso, um frio insuportável, e começa a tremer de frio, com muito frio, muito frio, é como se você estivesse pisando naquela pedra de gelo, começa a levantar o pé, e começa a queimar a sola do pé, e só o amiguinho do lado que te esquenta, isso, um frio insuportável, menos 5 graus agora, começa a tremer, é muito frio, muito frio, 3, 2, 1, olhos abertos, Tudo bem? Vocês se conhecem? Não, tá. Seu nome? Aldineia. Aldineia? Sim. Sim, você veio com quem aqui? Com meu esposo e minha família. É, tá gostando do show? Muito bom. É, seu esposo, mas você é novinha, quantos anos você tem? Eu, 5. 5? Tem 5 anos e tem esposo já? Já. Já, legal. Só que era aqui. Aqui pra cima era só pra subir com 15 anos. Não sabia. Não sabia? Nunca. Mas tá gostando? Tá bom. Tá bom? Tá. Você sempre falou assim que nem nenê? É, sempre. É sempre, sempre, tá. Seu nome? Tá. Tá. Dá. Dá. Você viu alguém aqui, dá? Pau, pau, pau. Eu acho que ela ainda não sabe falar. Mas nenê que você aqui, ó. Ele é mais nova. Fala pra ela que não podia subir no pau. Pode, mas nova. Só pega, só. E agora? E agora? Você viu com quem aqui? Papá? Dá. O que é que eu ia com a Dá? Deixa eu ver quem tem que ver com ela. A Lê. Eu não tô vendo. Ah, tá aqui. É namolado? Não, eu nem tô nova. É da... É mesmo? Papá, papá. Ah, não. O que é melhor que eu tenho? Não, não, não. Não, não, não. O que ela falou? Eu entendi que vocês entendem, né? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, tá bom. Tá bom. Já já eu falo.